Ó, tem um recado pra você importantíssimo, importantíssimo! MSCAP Títulos de Capitalização que ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, onde você autoriza reverter o dinheiro lá pro Hospital do Amor. Gente, nesta semana, pode anotar aí, anota! 300 mil reais no quarto sorteio. E ainda tem 10 mil reais no primeiro sorteio, mais 10 mil reais no segundo sorteio e no terceiro sorteio, mais 10 mil reais. Não é possível que dessa vez eu não ganhe. Já comprei, tá guardado, longe de certas pessoas, porque 10, 300 mil reais é MSCAP e, ó, Três Lagoas tá com o pé quente, hein? Três Lagoas tá com o pé quente. Além desses prêmios que eu disse, você ainda concorre a 30 giros da sorte de 2 mil reais. No último domingo, você tem uma ideia? Três Lagoas, de novo no prêmio principal, a Mando a Pardo Azorzan, lá do Jardim das Américas, aqui em Três Lagoas, dividiu a Fiat Toro Zero KM, 75 mil reais. E no giro da sorte, mais seis ganhadores aqui de Três Lagoas. Vamos conferir. Olá, Israel, eu tô aqui em Três Lagoas, cidade pé quente. Só pra lembrar, no último final de semana, seis ganhadores aqui da cidade. No quarto prêmio, a Manda Azorzan, que dividiu uma touro e mais cinco giros da sorte, que levaram mil reais. Vou falar o nome deles aqui pra você, ver se você conhece aí também na cidade. Luciana do Santos Leite, do Santa Luzia, também o Daniel Carvalho, do Santa Rita, Vanderlan Silva, do São Jorge, Angélica do Santos, do Jardim Independência 2, e a Marinês de Souza Marta, do Jardim Imperial. Assim como eles, você também pode adquirir o seu MSCAP e nesse final de semana, 300 mil reais. Adquira já o seu no seu ponto de venda aqui pela cidade. Já garantiu o seu, Israel? Estou aqui hoje com a ganhadora aqui de Três Lagoas, a Amanda Azorzan, aqui do Jardim das Américas. Ela que tá aqui ao meu lado e dividiu o quarto prêmio e levou metade de uma touro zero quilômetro. Amanda, e aí a emoção de ter ganho um carro? Nossa, eu tô muito feliz, né? Veio em uma boa hora e domingo já tá aqui. Bora comprar, pessoal! É isso aí, você também faça como a Amanda. Deixa eu aproveitar o teu aqui, Amanda. Você vai concorrer a 300 mil reais e mais 30 giros da sorte de 2 mil. E aqui em Três Lagoas, a cidade de fato é pé quente. Volto com você aí no estúdio, Israel. Um grande abraço! E aí Obrigado.